E aí, pessoal, como é que vocês estão? O Pastor Raul aqui pra mais uma lição do catecismo. Lembrando que a gente tá vendo o catecismo maior de Westminster. A gente tá vendo um dos maiores símbolos da Igreja Reformada, entendeu? Que aqui no Nascido de Novo é muito importante pra gente. E nós vamos continuar falando sobre Deus. Hoje nós vamos ver a lição número 7. Deixa eu pôr a tela aqui pra vocês, que diz assim, ó. A pergunta da lição número 7 é assim, facílima. O que ela pergunta? Quem é Deus? Quem é Deus? Essa é a pergunta. Resposta. Deus é Espírito em si e por si, infinito em seu ser. Olha, infinito em seu ser. Vamos dar uma olhada aqui na referência bíblica, ó. Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Jó 11, 7, 8 e 9, ó. Por ventura desvendará os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria? O que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Gostou? Então é, ele é infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo o suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Lembram-se, Jesus é o caminho, verdade é a vida. Jesus é Deus. Então esse é um ponto importante. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, pessoal. Ele é supremo. Tudo de bom vem de Deus. Infinito em glória. Infinito em bem-aventurança. Ele é onipresente, eterno. Quando a gente fala que Deus é eterno, vamos até pegar aqui a referência que fala que Ele é eterno. Está lá no Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. De eternidade em eternidade. Olha que interessante. Tá bom? De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Quando a gente fala que Ele é eterno, não é o mesmo eterno que nós somos ou a eternidade que nós podemos pensar, pessoal. Que nós podemos conceber. Nosso Deus, Ele é eterno de uma maneira única. Porque Ele sempre existiu e sempre vai existir. É o que eu sempre falo pra vocês. É um Deus tão grandioso que Ele criou o tempo. Então, quando falamos que Deus é eterno, Ele é eterno tanto pro futuro quanto é eterno no passado. Porque Ele inventou o tempo pra nós durante a criação. Ele inventou tudo e não só a sensação da passagem do tempo. Como nós vemos, por exemplo, a questão dia, noite, dia, noite, a gente vai percebendo que o tempo vai passando. A gente vai envelhecendo. Não essas questões que nos mostram que o tempo está passando. O Senhor criou o tempo em si. Olha que coisa maravilhosa. Então, não existe época onde Deus não existiu. E não existe época onde Ele não existirá. Vocês têm noção da grandeza desse Deus? E ainda tem gente que ainda acha que pode desafiá-lo. Ainda acha que pode usar o nome dele em vão. Ainda acha que pode enganar os outros com fogueira santa. Ainda acham que esse Deus vai se preocupar se você deu dinheiro pra pastor ou não. Olha que coisa importantíssima que a gente está vendo aqui. A gente tem um Deus que é um Deus grandioso. É um Deus todo poderoso. É um Deus maravilhoso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa lição. Uma lição rápida de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o soberano, misericordioso, perfeito. É aquele que realmente é o Deus verdadeiro. Simples assim. Amém? Semana que vem nós teremos mais catecismo. Não se esqueça do nosso curso de estudo bíblico exaustivo. São quatro módulos, num total de 28 aulas, especialíssimas, pra você aprender a extrair tudo do teu estudo bíblico. De você extrair aquele caldo grosso do estudo bíblico mesmo. Que vai te alimentar espiritualmente. A gente fala de anotação. A gente ensina onde você vai usar cada material bíblico. A gente te ensina as perguntas que você vai fazer pra palavra de Deus. E para todo o contexto histórico, geográfico, contexto da escritura. A questão histórica dos personagens. Toda a questão da construção de cada livro. Você vai aprender a fazer isso nesse curso gratuito do Nascido de Novo. Então é isso aí. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até a próxima lição do nosso catecismo.